Pô Gilberto, você fala da formação em liderança contemporânea, que tem um módulo lá de 5 dias sobre influência, mas você já está ensinando tudo aqui no canal, é verdade, no canal eu estou transferindo conhecimento, mas a formação, ela tem um objetivo diferente, que é desenvolver a capacidade de ser competente. Então o conhecimento, ele é livre, aqui nós vamos compartilhar à vontade, o que eu não consigo no canal do YouTube é desenvolver a capacidade em você, na formação é diferente, porque lá nós temos dinâmica, você tem coach, você é acompanhado, você recebe feedback, então na formação se desenvolve a capacidade de ser competente. Aqui a ideia realmente é essa, é compartilhar conhecimento, então eu fico feliz de poder estar aqui compartilhando o melhor tipo de conhecimento possível com o maior número de pessoas possível. A ideia de ser mais influente, lembre-se, influência é a capacidade de você alterar percepções, as suas próprias e de outras pessoas. A primeira dica sobre influência que eu tenho para dar é, comece sempre do outro lado do rio. Imagine que você tem que interagir com uma outra pessoa, a metáfora é o seguinte, tem um rio entre vocês dois. Geralmente o que as pessoas fazem, elas querem começar a partir delas, elas querem ser compreendidas, elas começam a falar o que elas querem, o que elas precisam, o que elas necessitam, o que elas desejam, elas falam delas. E o grande lance da influência é você começar com o outro, perguntando para o outro como ele enxerga as coisas, o que ele está precisando, quais são as suas necessidades, como ele está se sentindo. Então, começar do outro lado do rio, quando a ponte estiver pronta do seu lado, você já pode transcorrer, ela fica muito mais fácil, vai ter mais informações, você já entendeu o contexto da outra pessoa, como ela está se sentindo, o que ela está pensando, que informações ela tem, você já aprendeu bastante sobre o outro lado do rio, agora fica muito mais fácil você compartilhar apenas o que é necessário do seu saber, do seu conhecer, do contexto que você vive, das suas necessidades. Aumenta as chances de você conseguir ter um ótimo resultado de co-construção nessa parceria. E a regra de ouro aqui é, primeiro você precisa compreender para depois se fazer compreendido. E o que as pessoas geralmente fazem, elas querem se fazer compreendida e não dão espaço para compreender a outra pessoa. Então, comece pela outra pessoa ou pelas outras pessoas, às vezes você vai interagir com um grupo de pessoas e escute-as primeiro. Pergunte para elas como elas estão vendo a situação, como elas estão se sentindo diante da situação, quais são as necessidades delas diante da situação, como elas acham que essa situação pode ser resolvida. E quando você tiver todas as informações que essas pessoas compartilharam, você complementa com aquilo que não veio e aí juntos vocês constroem um plano que vai ser bom para o todo. Lembrando que a arte da influência é a condição que você tem de criar uma alternativa que é melhor para todos os envolvidos, ou seja, todo o sistema que todo esse grupo faz parte. Te espero aqui, quarta-feira que vem, com uma nova dica, um novo conceito. E lembre-se, a arte da influência faz parte do módulo 3 da formação em liderança contemporânea. Cinco dias desenvolvendo a capacidade de ser competente na arte de ser influente.